Boa tarde, boa tarde, já teremos o lugar do Anjo de Mago para o Vianinho e teremos o pessoal. Anjo de Mago para o Vianinho e teremos o pessoal. Anjo de Mago para o Vianinho e teremos o pessoal. Anjo de Mago e teremos o pessoal. Anjo de Mago para o Vianinho e teremos o pessoal. Anjo de Mago para o Vianinho e teremos o pessoal. Anjo de Mago para o Vianinho e teremos o pessoal. Anjo de Mago para o Vianinho e teremos o pessoal.